Me Perdi Totalmente Me perdi totalmente no encanto do teu olhar Sem saber porquê Fui me apaixonar A saudade que eu sinto é tão grande que me faz sonhar Sonho com você, não vou acordar Sou água do rio, você é o mar Com certeza vou te encontrar Sou o brilho da estrela A luz do luar Eu brilho pra te iluminar Vem, sou louca por você Quero te matar de amor Vem correndo, vem me ver Vem sentir o meu calor O meu beijo molhado O meu corpo no teu Vem, sou louca por você Quero te matar de amor Vem correndo, vem me ver Vem sentir o meu calor O meu beijo molhado O meu corpo no teu Sou água do rio, você é o mar Com certeza Com certeza eu vou te encontrar Com certeza eu vou te encontrar Sou o brilho da estrela A luz do luar Eu brilho pra te iluminar Vem, sou louca por você Quero te matar de amor Vem correndo, vem me ver Vem sentir o meu calor O meu beijo molhado O meu corpo no teu Vem, sou louca por você Quero te matar de amor Vem correndo, vem me ver Vem sentir o meu calor O meu beijo molhado O meu corpo no teu Amém